A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pelo menos vir achar razão para viver Ver na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar razão para viver Ver na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Léo Eymar E hoje eu vou ensinar a música azul da cor do mar do Tim Maia Bom, essa música tem um arranjo com vários instrumentos Tem um solo de cordas que é muito marcante Pra gente poder tocar só com violão Eu tive que fazer uma adaptação No geral ela tem poucos acordes e o ritmo não varia muito O trecho que pode dar mais trabalho é o do solo Que acontece entre as estrofes Mas eu vou começar explicando a estrofe Os acordes que a gente vai usar são esses aqui Lá com sétima maior Si menor com sétima Dó sustenido menor com sétima E o Mi com sétima quarta e nona Eu vou tocar as primeiras estrofes E logo depois eu vou mostrar o ritmo Vamos lá Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Eu vou começar mostrando o ritmo uma vez devagar E logo depois eu vou explicar Bom, pra tocar pra baixo A gente vai usar os dedos indicador, média, anelar Desse jeito aqui E pra tocar pra cima A gente vai usar a parte de trás do polegar Bom, vamos começar montando o Lá com sétima maior Vamos tocar uma pra baixo Depois tem quatro batidas alternadas Sendo que a primeira é pra baixo Pronto, esse é o ritmo que a gente vai usar Pra tocar a música inteira Aqui nas estrofes nós vamos ficar repetindo Uma sequência de acordes Onde o ritmo vai ser tocado Uma vez no Lá com sétima maior Uma vez no Si menor com sétima Duas vezes no Dó sustenido menor com sétima E uma vez no Mi com sétima quarta e nona Desse jeito Bom, o macete aqui é a gente desapertar o acorde Nas duas últimas batidas Que ajuda na mudança pro próximo acorde Essa música tem uma estrutura bem simples Ela fica alternando as estrofes com o solo Como o solo é muito marcante no arranjo Eu fiz uma adaptação pra gente poder tocar no violão Quem tiver dificuldade Pode tocar só os acordes mesmo Fazendo a base E cantar a melodia do solo E quem quiser pode aprender do jeito que eu vou ensinar Os acordes que a gente vai usar como base desse trecho São esses aqui O Si menor com sétima O Dó sustenido menor com sétima O Ré com sétima maior Que vai ser tocado nessa forminha aqui Pra quem for fazer o solo E nessa outra aqui Pra quem for tocar só a base mesmo E por último o Mi com sétima Pra fazer a base é só tocar o ritmo duas vezes em cada acorde E quem for tocar os dois juntos vai ficar assim Eu vou tocar o solo uma vez completo E logo em seguida eu vou mostrar por partes Bom, a explicação vai ser dividida em quatro partes A primeira parte é assim Antes de começar eu vou dar uma dica com relação a mão direita Eu gosto de usar o indicador e o médio Pra tocar a melodia que acontece junto com o acompanhamento Não importa em qual corda a gente toca Agora, tem gente que prefere tocar cada corda com um dedo Nesse caso o indicador vai na corda Sol O médio na corda Si E o anelar na corda Mizinha Desse jeito funciona também Ou seja, você pode ficar à vontade Pra escolher qual jeito é mais confortável pra você Vamos lá então Vamos começar montando o Si menor com sétima Mas com o dedo 4 aqui na quinta casa Aí a gente toca uma pra baixo Depois desaperta o dedo 4 E toca duas vezes na Mizinha Aí tem um toque pra baixo Aí tem um toque pra baixo Mirando nas três primeiras cordas aqui Logo depois, dois toques na corda Si Na sequência, um toque na corda Lá Um na corda Si Aí a gente coloca o dedo 4 aqui embaixo do dedo 3 E toca duas vezes na corda Sol Pra fechar, tem duas batidas no Si menor com sétima E duas batidas com as cordas soltas Que na verdade são duas batidas bem suaves Que servem pra gente mudar de acorde Ou seja, enquanto a gente toca A gente já prepara a mão Pra montar o acorde seguinte Na sequência tem a segunda parte Que na verdade é quase idêntica à primeira A única diferença é que a gente vai arrastar o acorde Duas casas pra frente Pra montar o Dó sustenido menor com sétima Olha só Depois vem a terceira parte Na terceira parte a ideia é praticamente a mesma das duas primeiras A gente só tem que ter mais atenção Porque agora nós vamos tocar Só aqui nas quatro cordas de baixo E o macete dessa parte É a gente manter o Dó com sétima maior sempre montado A melodia vai rolar aqui nas outras cordas Mas essa forminha aqui a gente mantém Olha só o começo Depois tem esse detalhe aqui do D do 4 Na décima segunda casa A gente toca Desaperta E dá mais dois toques E por último as quatro batidas Pra terminar a quarta parte Bom, no começo aqui a gente toca o ritmo normal Aí tem um final Onde a gente vai tocar só nas três primeiras cordas A primeira batida Depois a gente aperta a segunda casa E toca mais uma vez Eu uso aqui o dedo 3 Pra fechar Um toque nas duas primeiras Com a quinta casa apertada E um toque na segunda casa apertada Bom, como eu falei no começo da aula A estrutura dessa música é muito simples Ela fica alternando as estrofes com o solo Então agora pra treinar é só voltar no início do vídeo E acompanhar junto comigo o trecho que eu toco a música completa Beleza? E pra assistir mais vídeo-aulas e aprender mais músicas É só entrar no Cifra Club Qualquer dúvida deixe um comentário aqui Um abraço e até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau